Olá pessoal, tudo bem? Aqui que eu vos falo é a Geozinha. E foi vocês que pediram essa gameplay. Bem, o que você achou, Lonext? Não sou meguinha essa, mas a gameplay é tão legal, né? Embora eu não seja muito pra play, né? Não, não at all. Bem, gravamos, vocês pediram. Gravamos essa gameplay maravilhosa com essas duas divas. Foi fantástico, né, Lonext? Foi muito divertido. Mentira. Maravilhoso. Mentira. As skins são lindas, maravilhosas, mas... Sabe o quê, né? É, então, o Lonext não joga muito bem de geisha, não joga muito bem de Blood Queen, de patroa, né? E... E já passa o meu perrengue, né? Passamos um pouquinho de perrengue, mas foi bom, foi legal. Vocês pedem, a gente faz. E é isso, eu realmente espero que vocês gostem. Deixem bastante like se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E não esquece de comentar o que vocês acharam, se a gente passou muita vergonha ou não. Eu acho que foi ok. Ai, meu Deus. Mas, sério, gente, deixa o like, estoura o like aí. Exatamente. E só isso, tipo, por favor, não peçam mais gameplays como essa. Por favor, não sei o que é. Ai, o 8 versus 2 está complicado. O Cypher Rush está mesmo difícil. Pesado. Pesado. Então é isso, pessoal. Um grande beijo para todos vocês. E não se esqueçam. Não se esqueçam de quê, Lonext? Divirtam-se! Ah! Tchau! Tchau! Então vamos lá. GL, GL. Duplo GL. Ya! Então, espelho, espelho meu. Quem é mais belo que eu? Então, sou eu ou você é mais bonito? Eu. Não. O espelho pode ser seu, mas ele acha eu mais bonito. Então, o espelho é meu. Espelho, espelho é meu. Mas ele não disse que você é mais bonita. Ele é quem falou que a jovem era mais bonita. Espelho, espelho. A cor do Lexad é péssima. Não realça o meu dedo. Olha. E já tem alguém aqui. Tem duas pessoas. Tem uma Mind e tem um outro. Eita porra! Tu tá aqui? Então eu falei. Tem uma Mind e um menino também atrás. Eu vou pro Coisa. Eu não tô caçando junto contigo. Não, cara. Não, tio da puta. Filho da puta. Ah, filho da puta. Tu é uma arrombadinha, né, porra? Tu é? Tu é uma arrombadinha. Tu é? Nossa, Josinha! Nossa, isso não é o Pistor, não. Isso não é o Pistor, não, Josinha. Você é a porra da Blood Queen. Só tem boniteza, esta porra. De caralho. Eu sou a cega do caralho. Cega maldita. Golden, me perdoe, mas olha o personagenzinho que devia ser banido do jogo. Oi, Turufão. A cega devia ser banida do jogo, né? Devia. Uma máquina já foi, do Neves. Tem um Weave Keep, então, eu não passeio. Ah, desgraça! Nossa, velho. Não, vai tomar no cu. Tem que chegar perto assim, ó. Coladinho, ó. Coladinho. De conchinha. Pra bater nesta desgraça. Tomar no cu. Oxe, mais uma máquina já se foi. Oxe, vai, Jéssica, porra. A mãe já foi ao chão. Batei, não sei o problema. A minha tá decodificando com o pipe do lado, né? Por que não? Cinco máquinas. Decodificar com o pipe do lado é sempre melhor. Claro. Você não sabia, né? Que caralho? Debocha do caralho, hein? Toma, porra. Eu já vou comprar um Power Pio. Eu não tenho nada pra comprar. Eu não tenho dinheiro, essa desgraça. Ah, mano. Olha o Cypherush do caralho. Então, três máquinas, né, Nex? O Cypherush é real. Aqui também. Mais que real. Quem tá aqui? Não. Toma. É, vocês farmaram a mind. Agora, eu vou comprar uma parada dessa de speed. E o outro aqui já veio farmar o outro. Beleza. Farmado. Thank you. Obrigado. A gente agradece. Nós agradecemos a preferência. É muito bom ter colaboradores. Para mais informações, escreva no site abaixo. Opa, veio farmar de novo. Esse aí trabalha para a gelzinha SA. Gelzinha Inc. Isso, salva. Farmado. Meu Deus. Fala, meu pai. Opa. Colheita feliz. Não é maldita, né? Meu Deus. Ao invés de apertar a buceta para virar, eu fico batendo no nada. Está desgraça. Tem uma Holly Angel ali no inferno. Que de Angel essa porra não tem nada. A gente roda aqui, meu amor. Espera aí. Eu vou atrapalhar a máquina. Eu vou atrapalhar a máquina. Faltam duas. Tem uma ali muito boa, a Lonex. Sabe que a gente vai perder, não sabe? Sim. Provavelmente tem uma dança que eu não adoro no chão ao som de um píper. Ao som de um píper. Eu peguei mais uma, uma adopta agora. Porque ela soltou. Porque quem tem o píper mesmo, não é mesmo? Essa máquina está muito boa, Lonex. Eu tenho um píper. Se você quer vir, eu vou botando um píper. Eu tenho um píper também. Tu veio de píper também, Lonex? Todo mundo veio de píper. Por que, Lonex? Você não disse que ia vir de coisa? Mas eu achei que... Eu não vi que você trocou. Ai, Lonex! Eu não troquei. Eu já estava de píper. Tu perguntou. Por que vai de píper? Não, eu já estava de excitement. Meu Deus. Você estava de excitement, Lonex. A demência, meu pai. A demência. Todo mundo estava de excitement. Todo mundo trocou para píper. Não. Eu não estava de píper. Eu estava de píper na outra partida. Tu quer ter maturema, tu tem uma buceta. Maturema é sozinha. E essa arma que eu estou vendo tu com essa arma? Não era para quebrar esta buceta do caralho. Não era. Não era. Eu ouvi o tiro. E foi em mim. Em mim aqui não foi, né? Derrubou. Derrubou uma coisa da mesma coisa. Se essa dança tiver outra arma enfiada no cu, eu juro que eu vou ficar muito pistola. Capaz, amigo. Capaz. Obrigado por farmar. A gente agradece, como sempre. Ai, meu Deus. Tem uma puta ali decodificando, Jelzinha. Anda, Jelzinha. Não deixa, não. É uma Dancer. Lunex, me ajuda aqui. Ah, você vai com sua filha de uma puta. Lunex, me ajuda. A máquina está boa. Qual é a máquina? Várias. A da casa do Hunter. Caiu. Uma máquina, Lunex. Falta uma máquina. Falta uma máquina. Ai, mano. O Prisoner, Lunex. Atenção no Prisoner. Salvaram ele. E o Prisoner pode ligar as máquinas. A Dungeon é aqui, na Pedra de Crack. A máquina boa é essa daqui do meio. Tá, vamos parar. Nossa, tá muito boa. Tá muito boa. Deixa eu abrir essas caixinhas lentas aqui, aproveitar. Eu vou camperar a Dancer. Olha aí o coiso. Tá. Olha aqui, Lunex. Lunex. Lunex! Desgraça. Tá todo mundo aqui, Lunex. Tá todo mundo aqui. A desgraça ainda tem que parar. Ele tem que parar. Ah, já era essa partida. Já era. Já era. Eu vou lá no portão do Milharal, mas de certeza que já era. Tá. A gente precisa pegar mais um. A gente precisa pegar mais um. Mais um, caralho. Não tem ninguém aqui, Lunex, do Milharal. Quer dizer, tem sim. Aqui também não tem. Tem sim. O Prisoner. Morre, desgraça. Todo mundo aqui, então. Todo mundo aqui. Fudeu, então. Fudeu. A gente vai perder, então. Tá aberto aí? Tá não. Tem gente aqui. É, amiga. Se eu sair daqui... Tão abrindo o portão. Tão abrindo o portão. Vai lá, vai lá, velho. Deixa um pico. Calma, eu acabei de pegar a dança, velho. Ai, meu Deus. Calma, eu tô indo, ó. Assim que eu botar ela na cadeira, eu vou lá. Já era. Já deve ter aberto, já. Não, abriu, não. Mas deram um tiro aqui, mano. Esse grave equipe veio só pra mim dar um tiro. Ele botou no perfume. Voltou. Seu trouxa. Consegue pegar ele? Filha da puta. Me deu um 360 horrível. Ridículo. Ridículo. Ridículo isso. Ridículo. Ai, morrer é inferno. Caramba, que pariu. Satanás. Tá aberto lá, não? Fugiram, fugiram. Quem tem que ter medo, né? Um fugiu. Desce que tá lá? Tá lá, tá lá. Eu tô vendo, tá lá. Eu vou lá. Ela não vai tentar vir salvar, não. Olha. Aí, foi embora. Filha da puta. Arrombadinha. Nossa, a gente sofre demais com esses toques. Essa coisa do caralho. Né? Tu viu o grave... O grave... O grave... O que é? Gravekeeper. Tava te caetando fazendo emote, filho da puta. Não, e você não viu? Ele tava tankando desde o começo pra Mind. Tavam uns três tankando lá pra Mind. Não, e você não viu? Ah! Tchau, tchau.